Vucifuugui 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 De sarrinha relavem Pucifuugui DJWL do Youtube Or Frente das Pininhas Pucifuugui De sarrinha relavem Vucビu Vucifuugui Que graduating brabo Pra se ganhar Essa safada, eu, ela e um bolado Depois vamos lá, ela gosta de joguinho Já tá viciada, vem jogando gostosinho Faz sempre e não caga Senta pro Enzo da Sul, senta pro Direito Mas senta sem sentimento, não só vai se envolver Senta pro Enzo da Sul, senta pro Direito Mas senta sem sentimento, não só vai se envolver Entrei na rua dela, colete e pente alongado Foi de XRE, oi, marolando, baseando Daí que eu percebi que a novinha olhou pra mim Avistou na cintura minha, bloquei meu ladinho Aí xantimei ela, chamei ela lá pra casa Subiu na minha garupa, tava mal intencionada Chegamos no setor, dona dela sou eu Deitou na minha cama e a puta ia por mim Que o maconheira, sua safada Quer me dar o que eu tô de glocada De sarrinha rela vem Novinha só, não explana meu fogo Tá ligado que eu sou vagabundo Lagabundo De sarrinha rela vem